Fala rapaziada, mais uma semana do Imitações Comentam. Neymar na Copa do Mundo. Começa agora o Imitações Comentam. Me amigos da Rede Globo, estamos ao vivo aqui. Antes do jogo vamos discutir Imitações Comentam. Do meu lado esquerdo tem ele, DJ Petkovic. O que você tá achando do Neymar Júnior da Copa? Com certeza Galvão, é sempre um prazer estar com você. Eu só acho que falta muito ainda para ele chegar na qualidade de um jogador como o maior jogador que eu já vi jogar. Blaise Matuidi, jogador da França. Arnaldo, o que você acha do Neymar? Errou o juiz, Galvão. Muito obrigado Arnaldo, sempre muito coerente. O beija-flor, o beija-flor tem patas e tem dentes e também fala inglês. Ronaldo Fenômeno, sempre muito animado. O que você acha do Neymar? É, com certeza, é né Galvão, eu acho que é o Neymar. Eu tô muito animado com esse começo do Neymar. Obrigado Ronaldo, antes que alguém durma. E vamos agora a esse lindo áudio que o menino Neymar mandou pra gente, vamos ouvir. Eu sou feliz, o que importa é ser feliz. Titio Galvão me cornetou, né Titio? Mas eu continuo feliz. Que legal menino Ney. Caio Ribeiro, o que você acha do menino Ney? Todo mérito para essa sua perguntona, esse jeitão de jogado Ney. Muita gente critica e são todos eles. Papel a quatro, rasgadão. Você que critica o Ney, ó. Chupa, fala aí. O que você acha do Neymar? Acertou o juiz, Galvão. Menino Ney, a gente cai por aqui. Eu falo eios a todos, eu povo brasileiro, eu quero acalmar todos vocês, dizendo que o menino Ney não vai ter golpe. Não vai ter golpe, o menino Ney vai continuar jogando, podendo jogar a sua copa tranquilamente, podendo fazer a sua salsa em campo, o seu caicai, a sua tranquilidade. E para debater isso, eu quero chamar duas pessoas que são bem distintas, o meu lado aqui, é ele, é Jean Wyllys. Eu vou falar bem perto da câmera, esse Neymar é um fascista, é um fascínora. Ele demonstra toda essa juventude que vocês criaram com o capitalismo, essa juventude que depende do externo, que depende de dinheiro, faz um monte de tatuagem. Isso é coisa de fascista, vocês acabaram com a juventude brasileira. Cadê as cotas, as cotas de jogadores gays? Oh, muito bem, muito bem, muito obrigado. Agora com a palavra, é, deputado Bolsonaro. Olha só, o meu amigo Temer, golpista, é a borboleta, a borboleta colorida, só tá falando merda, tá ok? Primeiro que eu sou a favor do Neymar, ele vai classificar a seleção pro mata-mata, aí quando entrar no mata-mata, aí é comigo mesmo. O meu maior medo dessa copa é a Argentina se classificar, porque lá tem o de bala, e de bala eu entendo. E muito obrigado. Acertou o juiz, Galvão. Olha só quanta gente bacana apareceu aqui pelo Imitações Comer. É o seguinte, curtir o vídeo, dá o likezinho lá, né? Se inscreve no canal, é importante, você vê que a gente tá fazendo conteúdo diário aqui. A gente, que eu digo eu, que o meu editor, Erlan Dias, parceiro aí, vai botar o arroba dele, sigam ele. O cara é parceiro do canal, não dá um real pra ele, o cara tem me dado vários conteúdos, tem que falar e agradecer a galera. Dá sinetinha aí pra receber o vídeo antes, tá? E ó, tem meu Instagram, arroba rudilandutti, o Twitter e o Facebook, facebook.com barra rudilmor. É, sugiram o tema da próxima semana. Até a próxima, valeu!